Olá, duas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no canal para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou indicar aqui para vocês um top 10 de perfumes masculinos nacionais que vocês irão se surpreender. Na verdade, gente, esse top 10 que eu vou falar aqui hoje para vocês são perfumes não tão falados hoje em dia aqui no YouTube. Que alguns perfumes aqui que eu vou falar hoje para vocês ficaram meio que escanteados. Alguns foram até lançados recentemente, mas já estão escanteados assim, sabe? Está bem do lado. E assim, são perfumes muito bacanas, são perfumes que realmente surpreendem, tanto pela performance ou pela fragrância. Perfumes que vocês não dão, assim, bola ou não dão tanta atenção, mas que vai te surpreender, tá? Trouxe hoje aqui para vocês só marcas nacionais. Se vocês quiserem, eu posso fazer também de marcas importadas. E espero que vocês gostem, tá bom? Então vale a pena experimentar esses perfumes aqui, que eu vou falar hoje para vocês. Neste vídeo. Então se você já gosta de perfumes nacionais, masculinos, senta o dedo aí no like para ajudar o canal a crescer, tá bom? Então, bora lá. Vou começar, gente, com os perfumes do Oboticário, tá bom? Bom, gente, o primeiro perfume do Oboticário que eu vou indicar aqui para vocês é o Coffee Seduction Masculino, o Man, tá? Gente, esse perfume já foi lançado há bastante tempo, mas ele está aí esquecido, ninguém comenta mais sobre ele. Eu já falei dele algumas vezes aqui no canal e, gente, realmente é um perfume incrível. Tem uma fragrância muito gostosa, uma fragrância super jovial, super gourmand. Para quem gosta de perfumes com bastante café, caramelo, quente, vai gostar do Coffee Seduction Masculino, tá? Ele não está a mesma coisa que antigamente o Oboticário fez o favor, né, de reformulá-lo. Mas, assim, ainda a fragrância continua incrível, tá? Vale a pena conhecer o Coffee Seduction Masculino. Vai te surpreender se você gosta de uma pegada, assim, de perfume mais doce, masculina, super sensual e baladeira, tá? Outro perfume que eu vou indicar da Boticário, o do Boticário, é o Malbec Absoluto. Você aí que está cansado de sentir o Malbec por aí, por onde você anda, tente experimentar o Malbec Absoluto. Para mim, o Malbec Absoluto é um dos melhores da linha, né, Malbec, dos flunkers que a Boticário vem lançando todo ano. Então, assim, o Malbec Absoluto é um perfume para quem gosta de couro e madeira. Ele é super amadeirado, super carregado no couro, mas, assim, é um perfume extremamente sensual, extremamente maduro, extremamente elegante. Super forte e super marcante também. É uma bombinha atômica, porém, ele não é tão versátil por ele ser bem fechado, bem dark. Mas é um perfume excelente, incrível. Recomendo para vocês também. E, para finalizar da Boticário, eu quero indicar, e, inclusive, eu não sei porque eu ainda não tenho ele na minha coleção. Preciso comprá-lo antes que a Boticário tire ele de linha, que é o Men da Boticário. O tradicional, tá, gente? Não é o Men Only, não. É o Men tradicional, que os lados, assim, é preto e a tampa é um pouquinho verdinha, sabe? Esse perfume é incrível. Para quem gosta de cardamomo, para quem gosta de perfumes que tem um amadeirado frio, porque ele me passa essa sensação de amadeirado frio, um amadeirado molhado, meio que numa floresta, névoa numa floresta. Muito bacana. Também recomendo bastante para vocês. Da Natura, eu vou indicar dois, é isso? Dois perfumes da Natura. O primeiro é o Essencial Mirra, que, sim, foi lançado ano passado, mas acredito que ele já está sendo esquecido por aí. Não está sendo tão falado mais, né, aqui no YouTube. Porém, gente, o Essencial Mirra é um perfume incrível. Incrível, incrível, incrível. Perfume super bem trabalhado, super bem construído. Um perfume diferenciado, sabe? Maravilhoso. Muito bom. Tem resenha dele aqui no canal. Vou deixar aqui em cima para vocês conferirem ele mais detalhadamente. Beleza? Também vou deixar o link dele aqui no box de informações. Outro perfume da Natura que eu super recomendo é o Paz e Humor da Natura. É aquele verdinho do frasco verde. Também é excelente para quem gosta aí de perfumes com a pegada de limão, levemente adocicada, verde. Ótimo para o dia a dia, super versátil. Também jovial, ao mesmo tempo que ele é jovial, ele é elegante, porque dá para usar no trabalho. Perfume incrível. Super bem trabalhado também. Então aí, quer um perfume para o verão, nesse que está muito quente, Paz e Humor da Natura. Recomendo para vocês. Um da Febo, que eu também recomendo bastante, é o Bronze. Tem resenha dele aqui no canal. É um perfume extremamente elegante, extremamente sofisticado. Para quem gosta de perfumes que tem uma nuance de bebida alcoólica, de uísque, levemente com fundo de fava tonka, sabe? Incrível. Levemente cremoso também. Essa linha daqui da Febo é muito boa. Recomendo a vocês conhecerem, tá? E também, principalmente, esse aqui, que é o Bronze. Na verdade, ele não é um masculino, ele é compartilhável, mas eu uso ele como se fosse um perfume masculino, sabe? Fica incrível. Muito bom. Recomendo para vocês. Da Avatin, eu vou indicar o Celeto, né? Que é o mais famoso da Avatin, que é essa marca incrível, que eu preciso conhecer mais. É um perfume também extremamente elegante, extremamente sofisticado, maduro. Que passa uma sensação confortável, de segurança, sabe? De perfume que tem, assim, poder. Tanto ele quanto o Bronze, eu tenho essa mesma sensação de um perfume que me passa poder, sabe? O Celeto, o Essencial Mirra e o Bronze, eu tenho essa mesma sensação, tá? Da Mahogany, eu vou indicar para vocês o Américas e o África, tá? Eu valo por dois, porque é da mesma linha. O África, gente, é um perfume que vai na vibe do Zad Vision. Esqueci até de pegar o meu. Porque ele é um perfume super fechado, super amadeirado, também super bem trabalhado. Já o Américas é um perfume também amadeirado, porém ele é mais a fava tonka, sabe? É mais evidente, ele é mais adocicado, ele é mais jovial. Vale super a pena você passar na Mahogany e conhecer o África e o América. Você vai se surpreender muito. Digo aí e recomendo. E da Avon, gente, eu recebi de um amigo meu dois perfumes para eu testar, para fazer resenha e me surpreendeu bastante. O primeiro é esse aqui, que é o Musk, que ninguém dá bola para ele, ninguém liga para ele, na verdade. E é um perfume, gente, muito bom. Ele tem uma vibe, assim, super cítrica, super aberta, super veranil, tá? Tem uma bergamota incrível. A única coisa que eu não gostei dele foi a Ucalone, que o Calone dele é bem presente. Realmente tem aquele Calone pesado. Quem não gosta dessa nota não vai curtir tanto. Mas assim, é um perfume, é uma linha que vale a pena conhecer. É a Musk Muscle, né, da Avon. Vou deixar o link da Avon aqui no box de informações para vocês, quem quiser adquirir esse aqui ou qualquer outro. Esse aqui é o Musk Mais Freezy, tá? Ele tem uma sensação até meio geladinha, uma menta geladinha, sabe? Também tem uma lavanda muito bacana. Gostei desse perfume, gostei. Agora, um da Avon que realmente me surpreendeu, que eu confesso para vocês que eu era um pouquinho preconceituoso com os perfumes da Avon. Eu olhava assim, ah, perfume da Avon já virava cara. Mas, gente, tá aqui a prova de que esse preconceito foi por água abaixo. Esse aqui é o Black Essential Intense, da linha Black Essential, tá, da Avon. E, puta que pariu, gente, que perfumão, que perfumão. Ele na minha pele fica com muito cheiro de vinho, tá, um vinho. Sabe aquelas coisas onde armazena o vinho? Tem cheiro disso, dessa madeira com bastante vinho. Super elegante, sofisticado também e também é super marcante. Se você usar esse perfume aqui, ninguém vai dizer que é um perfume da Avon, não. Não vai dizer que é um perfume importado. Se bem que a Avon é importada, mas como a gente usa muito, né, ele aqui no Brasil e tem um preço muito barato, a gente fala que ele é nacional. Mas, assim, é um perfume incrível. Vale a pena vocês conhecerem essa linha aqui. Irei trazer mais resenha dessa linha aqui pra vocês, beleza? Então, essas são as minhas dicas de 10 perfumes aqui incríveis masculinos pra vocês conhecerem, tá? Vale a pena conhecer um por um, tá bom? Então, comenta aqui embaixo se você já conhece algum desses perfumes e que vocês acham. E também depois experimentem, depois volta aqui pra gente debater aqui sobre eles, beleza? E comenta aqui embaixo também um perfume nacional que te surpreendeu e conta aí pra gente, tá? Grande beijo, grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!